E aí galera do canal do Nick, beleza? Hoje eu tô trazendo pra vocês uma perfuração de orelhinha de criancinha Cuti cuti, que delícia Nenezinha bonitinha, linda Filha da minha amiga Juliana E da minha amiga Mariana Ficou linda a perfuração galera, já vai assistindo aí Divulga pra galera, a gente aqui no estúdio faz perfurações em orelhinha de bebê, tá bom? Material tudo cirúrgico, antialérgico e tudo com garantia Já vai assistindo o vídeo aí I wipe my brow and I sweat my rust I'm breathing To erase your face, my mind Awake, a liar staring up beyond the sky Oh 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 Aí galera, chegamos a mais um final de vídeo E aí, gostou? Se inscreve nas redes sociais que aparecem aqui no canto da tela Já vai deixando aquele joinha que me ajuda bastante, tá? Se inscreve no canal Ativa as notificações de vídeo Se você tem um bebê Sua mãe tem um bebê Seu irmão tem um bebê Sua filha tem um bebê Quem tiver um bebê Quiser fazer uma perfuração de orelhinha Traz aqui na loja que a gente faz, tá bom? Vou deixar o endereço, vou deixar contato tudo aqui na descrição do vídeo, tá bom? Um abraço, falou e fui!